Uns caras lançaram aí no último sábado uma meme coin chamada de J-O-K-O token, que é um pouco sugestivo, né? Significa prisão para D-O-K-O, que pra quem não tá lembrado aí foi o fundador da falecida Terra Luna e da OST, a stablecoin algorítmica que entrou em colapso e matou aí metade das empresas do mercado, deixou algumas outras aleijadas e o Bitcoin mancando. Mas será que essa é uma meme coin promissora e será que vale a pena investir? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever, né, meu jovem, nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus queridos, apesar de existir aí um white paper e um plano de desenvolvimento da meme coin, o projeto pode ser altamente especulativo e uma verdadeira cilada. Sendo pouco provável que o projeto cumpra suas promessas, pois como a maioria das outras meme coins sem grandes objetivos a cumprir, o J.O. Kwon pode morrer tão logo como seu hype inicial. Após o fiasco da Terra Luna que causou uma grande perda na comunidade da criptomoeda, nossos fundadores decidiram que era o momento único para iniciar uma nova moeda meme com o tema em torno do fundador do vilão da Luna, Do Kwon, descreve um trecho do white paper. Do Kwon está sendo investigado pela polícia da Coreia do Sul sobre o seu papel no derretimento do projeto Terra e recentemente ele admitiu a responsabilidade pelo fracasso que deu origem à crise global do mercado das criptomoedas e, no entanto, segue sustentando que a destruição do projeto foi causada por decisões equivocadas e não por um esquema semelhante ao de pirâmide financeira. E, ironicamente, o documento da meme coin afirma que os planos para o token J.O. Kwon é fomentar um programa chamado Educate to Earn, educar para ganhar em português. J.O. Kwon é o primeiro token de educação de memes construído em um núcleo forte de valores com utilidades da vida real. Toda vez que você ver ou ouvir os termos Do Kwon, Luna, Lunk ou token J.O. Kwon, nunca mais estará longe do pensamento, o que nos concede marketing gratuito e vitalício e bombas espontâneas sempre que elas virarem uma tendência ou viralizar. Segundo o apurou o site Crypto Briefing, o token J.O. Kwon foi criado na blockchain BNB Chain no último sábado e chegou a ter o seu preço inflado na rede PancakeSwap, citando dados do CoinGecko e provavelmente pela mesma equipe por trás da moeda. Um representante da J.O. Kwon disse ao site que o projeto quer esclarecer o que aconteceu no crash da Terra Luna. E você, comenta pra gente o que você achou dessa nova memecoin, se você teria coragem de investir. Muito obrigada por terem ficado até aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!